Eu só digo uma coisa pra você! Deixa de bobeira, deixa de bobagem, e aí, já virou sacanagem! Aí, na moral, fecha a câmera aqui, o Flabengo apagou o fogo do engenharão, hein! Hi, hi, hi! Mengão passa o rodo sem pena, vence o Clássico e vai pra galera! Reforço na mira e muito mais pra vocês! Desce pra jogo, vem comigo, nação rubra negra, chegar com tudo, tanto choque! Quem gostou da vitória do Mengão, chega com tudo no Mike! Vem, 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 vem! Chega com tudo no like aí, vem, vem, vem! Ah, esse like tá maneiro! Esse like tá na moral! Assuna o sino da notificação e inscreva-se aqui embaixo! Vem comigo nação rubra negra, chega com tudo! Começando nesse clima, porque não podia ser diferente, né? É sempre um clássico, clássico regional, clássico carioca e é sempre importante vencer o rival! Ainda mais quando o rival vem com planos estratosféricos dizendo que ia passar por cima do Flamengo e que não sei mais o quê! Olha quem passou por cima aí! Olha, eu vou dizer pra vocês, foi uma atuação muito boa! É evidente, eu tô empolgado por causa da vitória, não em si por causa da atuação! Porque a atuação foi boa, mas a gente sabe que é um adversário que não tá no patamar do Flamengo! Pelo menos hoje, a verdade é que não tá! Então assim, a gente tem objetivos muito maiores, a gente tem situações melhores engatilhadas, a gente tem um elenco muito mais valioso, mas é claro, vitória em clássico é sempre importante! E ainda mais um adversário que volta e meia gosta de provocar, chacoalhar, falar... Então assim, é uma parada que chama a nossa atenção! Então o resultado positivo, ele é muito bom nesse momento! Agora, eu vou dizer pra vocês, o que o Arrascaeta jogou hoje, malando, foi uma festa! O que esse grigo jogou, o que vocês acharam da atuação do Arrascaeta? Foi a melhor atuação dele nessa temporada? Bota aqui no comentário! Sobe o like aí, quem gostou do resultado, quem gostou do Mengão hoje! Sobe o like, você que tá aí ligado, like, like, like! Vem com like com tudo! Num todo, gente, foi uma atuação segura, foi uma atuação tranquila, a nossa turma da frente funcionou, Gabigol visivelmente, se livrando ali, desabafando, né? No momento do gol, e o técnico Paulo Souza, tentando firmar a sua estratégia de jogo. Ao que parece, gente, eu vou dizer pra vocês, o Paulo Souza, ele tem essa intenção, de firmar o modelo de jogo. Só que o campeonato carioca, ele não é o melhor dos campeonatos pra firmar esse tipo de situação. Porque vocês sabem como é que é, né? É um campeonato onde o nível técnico dos adversários é bem inferior ao nosso. Oxó, tá garantindo o Flamengo campeão carioca? Eu não tô garantindo. Porque, às vezes, uma decisão, tudo pode acontecer. Agora, time por time, não tem nem o que comparar, né, gente? Não tem nem o que falar. Não tem nem o que dizer. Então, assim, eu saio desse jogo com uma convicção de que precisamos de atuações de repetição pra firmar o conceito do que o Paulo quer pra que o Flamengo possa dar certo. Pra mim, tá muito claro o seguinte. Futebol é igual passe. É movimento de repetição. Por mais que a gente ache esdúxulo, uma escalação, um formato de jogo, muitas vezes, você executando esse modelo, a exaustão, você acaba conseguindo obter êxito. Então, eu vejo o Paulo num caminho que pode dar certo. Não consigo concordar com a implicância no gol, mas eu não posso falar muito porque eu tenho que respeitar o gol. É uma pessoa que eu gosto. O cara nunca me fez absolutamente nada. Muito pelo contrário. Sempre foi um gênero, mas sempre me tratou muito bem. Só que, gente, nós não podemos confundir no momento da avaliação a amizade com o profissional. Hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo de manhã extremamente difícil. Porque o Marcos Braz é um cara que eu considero como amigo. O cara é parceiro. Os familiares do cara são meus parceiros. Eu adoro o pai do Marcos Braz. Eu adoro o Marcos Braz. Família dele toda, a Ana, os filhos, todo mundo. Só que, na hora de avaliar o Flamengo, a gente tem que separar o coração. E aí, quando eu falo do Hugo, eu falo isso para vocês. Eu gosto muito do Hugo. Mas não tem condição para ser o 0-1 do clube de regatão do Flamengo. Ah, mas o Flamengo vai contratar. Mas não contratou. Eu estou preocupado. Porque eu não sei o que está acontecendo na cabeça do Marcos e do Bruno. Afinal de contas, quando o noticiário tinha que ser todo voltado para a contratação do Santos, eu me deparo com interesse no Thiago Mendes. Mas quer mais um volante para quê? Para quê? Para quê que serve isso? Tendo o Thiago Maia, o Ilharão, João Gomes, Andeias. Para quê isso? Eu vou ser sincero que eu não estou entendendo muito bem esses critérios. A negociação com o Thiago Mendes está evoluindo. Existe uma possibilidade do negócio ser fechado agora. Para quê? Vai mudar o quê isso aí? É um atacante? O João Gomes vai jogar a Copa do Mundo? O Ilharão vai jogar a Copa do Mundo? Vai ser convocado para a seleção? Thiago Maia vai ser convocado para a seleção? Não vai. Temos que contratar em posições que sabemos que temos Coríntios e são convocados. Ataque! Gabigol convocado, Everton Ribeiro convocado, Arrascai. Ali nós precisamos investir. Agora investir para quê? Para dizer que contratou? Para dizer que fez? Aí não precisamos. Sinceramente. Papo reto. Gente, a última intenção do mundo que eu jamais vou considerar é arrumar confusão. Quem me conhece de verdade sabe que o choque é de apaziguar. Sabe que o choque é do relacionamento. É da moral. Agora, eu não posso ver as coisas acontecendo diante do meu nariz dentro da minha casa e não falar nada. Porque senão daqui a pouco vocês vão dizer que eu estou passando pano, que eu sou conivente, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E na verdade eu não sou nada disso, mesmo que muitos pensem. Eu não importo o que pensam muitos. Não importa o que eu sou. E quem me conhece sabe. E quem não conhece também vai ter uma chance boa agora dia 9 de março lá no Vizinhando e Mané vou levar 28 de setembro número 28 da noite de acompanhar o aniversário do choque tomar uma comigo e de repente conhecer melhor o choque. Essa que é a grande verdade. Então, Nação Bruneira, de coração e peito aberto valeu muito, foi muito bacana, gostei. galera está mandando mensagem, galera está chegando com tudo. Conseguimos um resultado que eu julgo ser interessante, vencer sempre é muito bom, ainda mais em cima de um clássico. E outra, o Pedro marcando também foi bem legal. Fecha a tampa, 3x1 Flamengo, fim de jogo. Vamos para a próxima Nação Bruneira. Muito obrigado pelo carinho atento e imenso de cada um de vocês. Sabe que o bonde do Mengo chegou para animar a festa. Valeu, Nação Bruneira. Fortíssimo abraço a todos vocês, estamos juntos. Beleza, beleza? Beleza. Beleza.